O João pergunta se CSNA está trabalhando numa congestão ou é provável que o papel rompa estes níveis de resistência. O setor de mineração estava péssimo. CSNA3. Estava péssimo, horroroso, conforme eu mostrei para vocês pelos gráficos do setorial. Quem não viu a análise do setorial, veja, não foi esse sábado, foi no sábado passado, mas é assim mesmo. Não adianta fazer toda semana, perder tempo. Veja o gráfico setorial, vá direto no setor das minerações. Veja isso, é importante. Mas o setor estava muito, muito ruim. Agora começa a pensar em dar uma respirada. Isto é uma congestão sem dúvida. Tem aqui, fundo, topo, topo, fundo, congestão, 4 pontos já dá. 4 pontos já dá para você marcar a congestão. Se vocês preferirem desenhar, não é necessário desenhar porque isso acaba poluindo muito o gráfico. Mas é um negócio, às vezes é mais fácil o pessoal ver. Então aqui, nitidamente, uma congestão e está onde? Está no topo da congestão. O que a gente quer fazer em topo de congestão? A gente quer vender para comprar embaixo. Ah, mas o mercado está subindo e não sei o quê. Bom, ou você trabalha a congestão ou você não trabalha a congestão. Se você trabalha a congestão, você opera a congestão. Então a gente viu isso aí para Taúsa. A gente viu em outro ativo que eu vi ainda agora. Esqueci qual era. Sambi, eu acho que é Sambi. A gente viu em vários papéis. Eles têm congestão. Ou você trabalha a congestão. E aí, o que eu faço? Aqui eu não quero saber se o mercado está subindo, andando de lado, dando voltinha, brincando de roda, jogando bambolê, brincando com aquele troço de elástico. Sabe quanto aquelas meninas botavam o elástico, todo mundo saltitando ali? Quero saber. Se eu opero a congestão, aqui é ponto de venda. Para comprar aqui embaixo. Executa metade no meio e compra embaixo. E é assim que funciona. Uma hora, obviamente, as congestões vão ser rompidas. Poderá ser agora? Poderá. E o que vai acontecer se eu fizer a venda aqui e ele romper para cima? Eu vou tomar estação. Ou, eu agora quase tive um infarte. Pelo amor de Deus, cara. Que isso? Vocês viram o negócio cor de rosa pintando ali do lado? É um alarme que eu botei para eu lembrar de fazer propaganda dos meus livros. Só que ele não toca. Normalmente não toca. E eu estou com fone de ouvido sem áudio. Não adianta ter áudio. Vocês não estão falando nada. Rapaz, de repente, estou com uma sirena. A toda altura aqui. Que isso? Deu até até que caia. Ande, acho. É assim que mato, velho. Eu não preciso mais fazer teste de esforço. Consegui sobreviver a essa sirene. Que desgraça, velho. Bom, então. Só concluindo aqui antes de fazer a minha propaganda. Então, aqui, para mim, é congestão. E está no topo, topo a gente vende. Ah, não. Eu não opero congestão. E... Não gosto de congestão. Não sei operar. Nunca tudei congestão. Não sei. Não quero saber de congestão. O que eu vou fazer? Vou fazer nada. Eu vou esperar romper essa resistência aqui em cima. Porque congestão nada mais é do que isso. Uma resistência no alto. Um suporte embaixo. E você está aí fazendo pinball. Jogando ping pong entre eles. Quando romper ali em cima. Romper com gosto e com pressão. E aí, entra aquele método que você pode fazer diferente. Eu faço assim. Mas você pode fazer de outra forma. Tem que fechar acima de 13,73 antes de eu pensar em fazer compra nesse negócio. Antes de 13,73 eu não pensaria em fazer compra nenhuma. Então, tem que fazer um fechamento aqui em cima. Para eu poder fazer alguma compra. Aí você fala. E aí? E aí tem esse gap aberto aqui. Que é uma resistência. Então, tem essas dificuldades. Mas, se o cara quer operar, ele vai operar desse jeito. Eu operaria, só compraria, só compraria, se a SNA, se fechasse acima dessa linha aqui em 13,73. Que é um número, não é, preciso, né? 73. Pode ser 75, 70, né? Porque isso aqui está calculado de acordo com o que eu estou fazendo. Mas você pode fazer um pouquinho diferente. Aí da forma como você achar melhor. Certo? Bom, dito tudo isso. Agora é hora do jabá. Já que o meu coração já voltou mais ou menos ao normal. No clubedeautores.com.br, você tem todos esses livros à venda. Tem duas coisas importantes nesses livros. Ponto número 1. Eu vejo a opção de gente falar. Ah, Campos, você podia vender um curso. Você podia fazer não sei o quê. Você pode botar no YouTube um troço pago. Para a gente poder dar uma força para o canal. Você pode... Cara, você não precisa fazer nada dessas coisas. Você só precisa comprar uns livros. Eu escrevi esses livros para transmitir conhecimento. O conhecimento está aqui. Por que eu acho que livro funciona mil vezes melhor do que um curso? Porque você vai fazer um curso. Aí você faz um curso. O curso geralmente é assim. Fim de semana, dois dias, três dias, né? Aí você faz aquele curso. No dia seguinte, você já é o fodão. Você é o gostoso. E você vai botar o teu dinheiro na bolsa. Porque você é muito bom. Fez aquele curso daquele cara sensacional, espetacular. Com quem você tirou até uma fotinha. E aí você vai botar o troço para operar. E vai perder dinheiro. Claro. Porque não é com um curso que você vai aprender a operar na bolsa. De jeito nenhum. Leva um tempão para aqueles conceitos serem interiorizados. Leva um tempão para você testar tudo isso. Ah, eu vou fazer direto porque o cara disse que é bom. Meu irmão, se o cara disser para você que é bom... Não posso falar exatamente o que eu pensei. Primeiro, porque há meninas na sala. Segundo, porque é deselegante e deseducado. Mas vocês conseguem imaginar, né? Ah, o cara falou que é bom. Então eu vou fazer também. Já conseguiria imaginar? Pois é. Mas não. Pensa assim. O cara chega para você e fala. Eu vou saltar de paraquedas. É muito bom. Saltar de paraquedas é muito bom. Eu digo para vocês que é muito bom. Mas como tem pouca emoção, para mim... Não é suficiente o cara estar na porta, no avião e se jogar lá de cima. Vamos saltar só com um paraquedas. Não sei se vocês sabem, mas todo paraquedista salta com dois paraquedas. O principal e um reserva. Se der merda, o cara aciona o reserva. Vamos saltar só com um. Porque dá muito mais emoção. É legal. Se errar, você morre. É, show de bola. Mas vamos fazer mais ainda. Vamos saltar sem paraquedas. O meu camarada aqui do lado salta com dois. E eu salto sem nenhum. No ar, ele me passa o meu paraquedas e o visto. É muito mais emocionante. Com certeza absoluta. Também é muito mais perigoso. Então, a ideia dos livros é que você demora para ler, cara. Você demora para ler um livro. Você leva um tempo para assimilar esse conhecimento. Você tem tempo para testar. Você tem dúvidas. Você volta. Coisas que num curso não acontecem. Então, a ideia, quando eu escrevi, e eu fiz questão de que fossem livros impressos para o cara ter que rabiscar, fazer aquelas coisas que a gente faz em livro para estudar, né? Que é para o cara levar um bom tempo olhando o livro, estudando, voltando, testando, aprendendo e não enfiando dinheiro no mercado para perdê-lo. Todos esses livros juntos, todos juntos, custam menos do que um stop que você toma por aí. Pense nisso.